Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o Câmara Entrevista. E eu vou começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você, para você que está aí nos assistindo. Você é feliz? Para te ajudar a responder essa questão, está aqui conosco hoje no Câmara Entrevista o professor de Filosofia, Djalma Cremonesi. Professor Djalma, obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco hoje conversando sobre esse tema que é tão caro para todo ser humano, a felicidade. E eu quero começar lhe perguntando se existe como nós, de alguma forma, conceituar a felicidade, porque me parece um tema muito subjetivo. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, Camila, nesse programa Câmara Entrevista, e dizer que o tema da felicidade é um tema muito recorrente para todos nós, seres humanos. E eu lembro que um pensador antigo chamado Aristóteles, ele de uma certa forma já dizia que todos nós temos uma vocação na vida, e a vocação é sermos felizes. Todas as nossas atuações, toda a nossa vida profissional, vida familiar, vida amorosa, a gente quer, no certo sentido, se tornar e ser feliz. Por isso é a nossa ânsia, todo o nosso empreendimento também, todo o nosso esforço para a gente tentar ter uma vida boa, ter uma vida melhor, e por que não a gente sentir também uma questão de bem-estar, que é ter uma vida mais feliz. E agora, nesse momento de pandemia, professor, que nós fomos obrigados a ficar mais em casa, então, muitos trabalhando em casa, estudando em casa, fez com que as pessoas ficassem mais introspectivas, penso eu. Essa introspecção, esse olhar para dentro, pode ajudar, de alguma forma, a se encontrar um caminho para pensar, o que me faz feliz? Olha, é uma boa oportunidade, Camila, para a gente rever certos valores, certas ações que a gente, muitas vezes, estava muito negligente nesses aspectos. Então, a pandemia, claro, nós vamos lamentar aqui a tragédia do que é perder amigos, perder familiares. No Brasil, hoje, mais de 160 mil pessoas já morreram, talvez não tivessem um cuidado maior, essas pessoas não morreriam, né? Por falta de uma questão de política pública, mas, por outro lado, então, claro, tem toda essa questão da tragédia, do que é viver em pandemia, mas, por outro lado, também, há uma possibilidade, assim, de a gente rever algumas ações das nossas próprias existências, que a gente ficou mais recluso, a gente ficou mais num ambiente fechado. Claro, tem muitas profissões que não tiveram essa oportunidade, tiveram que se lançar aos ônibus, às ruas, ao trabalho, né? Mas muitos de nós, nossos professores, tivemos essa classe de que a gente ficou mais em casa. E aí, particularmente falando, eu comecei também a rever alguns aspectos de estar, quem sabe, mais próximo da minha família, da minha filha, da minha esposa, de também começar, assim, a refletir mais sobre a minha própria existência, de pensar mais aquilo que os gregos, na filosofia, gostavam muito que eles se pautavam, a filosofia platônica-socrática, que era o autoconhecimento, né? Que eles tinham aquela frase, num templo de Delfos, que estava escrito assim, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante, esse olhar, como você bem falou, olhar intrínseco, olhar para dentro de nós mesmos, e aí está a grande descoberta, quem sabe, da verdade, da nossa própria existência, da nossa própria felicidade, estar num autoconhecimento. Se você tem uma visão muito externa, tem uma visão muito do mundo, você acaba ficando muito superficial. Então, nós precisamos, aquilo que o próprio pensador Sócrates antigo já dizia, que uma vida sem ser examinada, olha bem que frase bonita, uma vida sem ser examinada, ela não merece ser vivida. Então, acho que a pandemia, por um lado, foi trágico, está sendo trágico, mas, por outro, a gente pode reaprender a dar sentido a outras coisas, por exemplo, uma TV sonora, que a gente gostaria de sempre ter feito ela, mas, por falta de tempo, a gente não fez. Aquele livro que estava lá na nossa lista de leituras, vou fazer, não deu, agora faça. Aqueles filmes que a gente já assistiu 300 vezes, mas é a 301 vezes, vou assistir novamente. Aquele pôr do sol que a gente gostaria sempre de contemplar, tirar aqueles cinco minutos, quem sabe, no entardecer ou no amanhecer, as estrelas. Então, tudo são um significado importante. Eu gosto muito dessa frase do Facundo Cabral, que era um poeta, músico argentino, que dizia que o problema do ser humano na pós-modernidade não é o estresse, não é o cansaço, não é a ansiedade. O problema é que nós estamos distraídos, distraídos para aquilo que é essencial para a nossa existência. Estamos gastando muito chumbo, muita munição para aquilo que muitas vezes nos esvazia, nos torna menores, nos torna pequenos, e esquecendo de tratar coisas que nos emancipem como seres humanos, que nos tornam, inclusive, melhores. Com certeza, professor. É um momento de ressignificar, de se reinventar, retomar uma atenção plena, digamos assim, a tudo aquilo que eu estou fazendo. Agora é o tempo da gente rever nossas ações, como o senhor falou. Mas eu quero voltar um pouquinho no tema da morte. A questão da pandemia e a morte. O senhor acredita que o medo da morte, o medo iminente da morte diante da pandemia do coronavírus, pode nos afastar da felicidade? Bom, a questão da morte, primeiro, é uma questão natural da contingência humana. Nós somos seres mortais. Diz o João Baldo Ribeiro que a gente até pode ser imortal, mas a gente não é imorrível. Porque, no certo sentido, o ser humano é o único ser, filosoficamente falando, que tem consciência da sua morte, consciência da sua finitude. Por isso, gera em nós uma certa angústia, um certo medo. Diferentemente dos outros seres que habitam o planeta, por exemplo, o nosso pet, nosso cachorrinho de estimação, ele dorme no tapete da sala ou do quarto muito tranquilo, porque toda noite... Porque ele não tem a sua consciência de finitude. Agora, nós, cada vez que nos debruçamos no nosso leito na noite, a gente tem consciência que um dia mais passou e mais próximos estamos também da finitude da nossa morte. Então, a morte não deve ser encarada como uma tragédia. Dizem os filósofos que aqueles que melhores vivem, melhores estão preparados também para a morte. Claro, quando ela vem no consenso não natural, não natural que eu falo, quando ela se antecipa, por exemplo, em tragédias, na questão de acidentes automobilísticos, de acidentes trágicos que nós tivemos, ou nesse momento que, por negligência, muitas vezes, de políticas públicas que não fizeram lockdown, que negligenciaram o aspecto de estar na rua. Por exemplo, agora, em termos de pandemia, o mundo está passando por uma segunda onda. E nós parece que não terminamos a primeira onda ainda. Eu vejo presidente, eu vejo fazendo aglomerações juntos com crianças. Então, falta muito do exemplo. Então, essas pessoas que acabaram falecendo ou morrendo, as pessoas dizem assim, ah, mas estava na hora dela. Não é, isso é fatalismo. Ah, mas eles estavam velhas. Sim, estavam velhas, mas elas poderiam viver mais, se tivéssemos políticas de salvaguardar a saúde física dessas pessoas. Então, no certo sentido, assim, a morte não deve nos assustar. A gente tem que ter um cuidado da vida. Isso sim, cuidado de si e cuidado também dos outros. Mas ela não deve nos amedrontar quando ela é feita num processo natural de vida, de existência. Então, nós somos feitos para viver muito, para morrer na nossa sineptude, na velhice. Não morrer de uma forma, mas bem velhinhos. Não morrer antecipadamente. Essa não é a vocação do ser humano. Professor, qual a sua opinião sobre a obrigação de ser feliz? Então, hoje, me parece que tem uma onda muito forte de que eu sou obrigado ao tempo inteiro ser feliz. Então, eu tenho que ter cumprido várias obrigações na minha vida. Eu preciso ser magro, eu preciso comer saudável, eu preciso fazer exercício físico e eu preciso ser feliz. Essa obrigação da felicidade também não distancia um pouco da felicidade real? Camila, é uma pergunta super inteligente, super oportuna, assim, essa tua pergunta. Porque exatamente isso que tu colocas, eu chamo assim de tirania da felicidade, uma ditadura da felicidade, como se a gente fosse obrigado a ser feliz de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todos os momentos da vida. E isso não é possível. Não é possível. Por quê? Primeiro que nós somos seres contingentes, seres humanos, seres faltantes, sempre falta algo em nós. Ou aspecto afetivo, ou aspecto material, ou uma insatisfação psíquica, material também. Então, nós temos que desconstruir, e isso eu faço na universidade, que eu trabalho essa disciplina, ética e felicidade, com os meus queridos alunos jovens, de 18, 20, 23, 25 anos, é desconstruir esse modelo tirânico de felicidade, autoimposto a todos nós, principalmente em uma sociedade capitalista, pós Segunda Guerra Mundial, extremamente individualista, extremamente consumista. e mais, agora nós temos as redes sociais, que as pessoas estão sempre sendo convidadas a esboçar, muitas vezes, um sorriso superficial de um ser que não é tudo isso. A gente sabe que os seres humanos sofrem, que nós choramos, que temos melancolias, que temos tristezas. Mas, claro, quando a tristeza for prolongada, ela deve ser tratada, ela deve ser buscada auxílios de psicoterapêuticas ou de médicos especializados para... Não vamos entrar em depressão, não vamos entrar em tristezas longas. Vamos tratar, vamos falar, porque muitas vezes as pessoas acabam se fechando de tal maneira que não tem mais mecanismo de saída dos seus problemas. tudo tem uma saída. E o suicídio não é... Aliás, o suicida, ele não é uma pessoa que quer a morte. Ele quer, muitas vezes, se livrar daquela angústia, daquele vazio, daquela depressão que ele está imbuído do tão absolutamente emiscuído no problema que ele não enxerga mais saída. Tudo tem uma saída, né? Então, a gente precisa buscar mecanismo. Então, Camila, essa questão que tu falas é essencial. Abaixo a tirania da felicidade. Nós temos que buscar... Eu falo assim, muitos dizem, ah, mas a felicidade é subjetiva. Não, a felicidade, ela é concreta, ela é objetiva em minha vida. Como assim, professor? A gente não pode confundir felicidade, Camila, por uma questão assim, ah, hoje eu... eu comi um bolo, comi uma pizza, eu estou feliz, eu fui para Gramado, Canela, eu estou feliz, fui para Londres, eu comprei um carro novo, estou feliz, eu estou com a casa. Não. Isso aí são questões ligadas a sensações corpóreas, a emoções, que muitas vezes não podem ser confundidas com a felicidade. A felicidade é objetiva, ela é concreta, ela é uma soma de todos os nossos atos no decorrer de uma vida toda. Como é que você pode ver se a pessoa foi realmente feliz? se todos os teus atos concretos e objetivos durante a tua existência foram plenos, foram serenos, foram tranquilos, e essa felicidade, ela vem no dia a dia muito assim, tênue, ela vem disfarçada com aquela serenidade que vem de dentro de nós, concreta, de realização, a Camila se realizando no seu trabalho, o professor de Jaume, na família, aquela sensação muito subliminar que a gente vai construindo concretamente de uma vida. Isso não é uma ideia do professor, é uma ideia lá do dramaturgo, aliás, do legislador chamado Solon que legislou a Grécia em 400 anos antes de Cristo. Então, como é que você vai ver que a pessoa foi feliz depois da sua morte? As outras pessoas dizendo assim, olha, fulano, ele conseguiu construir nos seus atos toda a existência uma existência plena. Isso é felicidade. Não é aparecer nas redes sociais e dizer assim, olha, eu estou feliz aqui. Aí a gente fica, né, Camila, mais triste, mais infeliz, vendo os outros pseudo-amente felizes e eu, numa certa sentido, infeliz. A gente se torna infeliz vendo a felicidade ou a pseudo-felicidade dos outros. Mas a gente sabe que o ser humano não é tudo isso, não. Professor, e o contrário, então? Falamos um pouquinho sobre a questão da tirania da felicidade. Então, eu tenho que ser feliz e o contrário da felicidade superestimada. Então, eu só vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento perfeito, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa na praia, quando eu tiver, quando eu for milionária, por exemplo, né? E como é que a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Primeiro que há estudos que você, por exemplo, dinheiro traz felicidade, a resposta é até por aí. Porque os Estados Unidos, eles gostam muito de mensurar, gostam muito de fazer pesquisas e concretas. Nos anos pós-segunda guerra mundial, eles compararam o PIB, a produção de riqueza deles, que estava em torno de 18%, e o grau de satisfação de bem-estar das pessoas ficou em 8%. Aí no final dos anos 90, aí nas décadas douradas do capitalismo, a produção de riqueza deles subiu para 70%. Comparativamente, a gente poderia pensar assim, bom, então a felicidade das pessoas norte-americanas também acompanharam a riqueza? A resposta é não. Elas ficaram em 8%, 9%. Então, chega um momento, claro, não estou dizendo, que o dinheiro, a materialidade não seja importante. Eu acho que todos nós, eu gosto muito dessa ideia, nós temos que resolver os nossos problemas materiais. Isso não é riqueza, isso é dignidade. Que bom que todas as famílias, que todos os seres humanos tivessem uma casa simples, modesta, mas sua, tivesse acesso a uma boa alimentação, acesso à saúde, quando a gente tivesse não tão bom, acesso à cultura, acesso, quem sabe, uma vez por mês sair com a família, comer algo diferente, isso não é riqueza, isso é dignidade. Então, a felicidade, ela não acompanha os milionários, ela não acompanha o saldo de uma conta bancária, então, ela é limitada. Então, dizem, eles até, dizem assim, que em torno de 50, 60 mil dólares norte-americanos por ano, você ganhando, até ali, a felicidade te acompanha. depois daquilo ali, a felicidade, ela não acompanha a riqueza. Então, eu sempre digo nas minhas aulas, simplifiquem a vida, porque a felicidade, ela está naquilo que você diz em uma historinha, que a vida que você leva, como se fosse a tua vida um barquinho, e você está atravessando um grande lago, leve aquilo que é essencial, caso você naufragar, o barquinho afundar, você consiga levar algumas coisinhas junto para ficar na outra margem. Então, a vida, a gente é tão complicado, a vida, a gente coloca tantos empecilhos, fica tão pesado carregar o fardo da vida que as pessoas acabam afundando junto com o barquinho. Então, a simplicidade da existência, ela é um caminho muito importante para sermos felizes. professora, eu queria falar brevemente sobre o seu livro, que se chama Ética e Felicidade, Lições da Filosofia Antiga para uma Vida Boa. Pelo título do livro, me parece que a ética e a felicidade andam juntas. Eu gostaria que brevemente o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, Camila, que esse livro é fruto de uma pesquisa de muito tempo, a gente levou, talvez, eu lembro, acho que uns 15 anos de leitura, de pesquisa, muito calmo, muito tranquilo, não para os outros, mas é uma leitura que eu fiz uma pesquisa para mim, para me ajudar também a compreender a existência e eu busquei em três áreas do conhecimento. Eu busquei na filosofia clássica, eu busquei na psicologia e eu busquei também na sociologia três áreas do conhecimento que eu li, tem mais de 350 autores que eu sintetizei as ideias e surgiu essa obra que é para consumo interno, para mim, ler e não esquecer também as ideias desses clássicos e também utilizados na sala de aula nessa disciplina que eu trabalho em ética e felicidade. Sim, há uma proximidade porque a ética, a ética no sentido etimológico vem de etos, vem de costumes, vem de hábitos e a gente pode dizer sim que a ética é uma ética para uma vida boa, é aquela ética que há uma reprocidade, há um cuidado com a sua vida, mas também cuidado com o outro. A ética sempre é uma relação minha com os outros. Então, na medida que eu me cuido, na medida que eu cuido o outro, que eu tenho esse olhar altruísta em relação ao outro, de cuidado, de respeito, eu estou agindo eticamente e automaticamente há um respeito com o outro, comigo e com a natureza, com os animais e com tudo. Então, há uma certa harmonia. Então, a ética do cuidado é a ética da reciprocidade e que nos faz uma vida boa. Uma vida boa que é diferente de uma vida bem-sucedida. Muitas vezes as pessoas confundem que a vida bem-sucedida é uma vida feliz. Nem sempre. A vida bem-sucedida pode ser do Neymar, pode ser de uma atriz, de um ator de novela. Ele tem uma vida bem-sucedida, um político, é aplaudido. Mas nós queremos o quê? Não é uma vida bem-sucedida, nós queremos, quem sabe, uma vida boa, que a gente faça bem aquilo que faz. Isso é um sentido aristotélico também da eudaimonia, que significa você nasceu para ser excelente naquilo que tu fazes. E os gregos tinham essa compreensão que o ser humano nasceu para desempenhar e bem essa função. Por exemplo, a Camila, ama naquilo que ela faz. Então, a Camila, ela está em harmonia com o ambiente cosmos, portanto, ela desempenha o que há de melhor nela, ela é excelente naquilo que ela faz, portanto, ela é feliz. O professor Djalma nasceu dentro da ordem cósmica grega com o intuito de ser professor, pesquisador, passar mensagens, estudar. E o professor Djalma é eudaimônico, é excelente e gosta do que faz sendo professor. Então, essa concepção, a gente tem que se aproximar muito. Eu falo para os meus alunos assim, não adianta o pai querer que você faça direito, medicina, se você não nasceu para aquilo ali. Então, há uma proximidade daquilo que tu nasceu com a vocação, nasceu com essa aptidão e se aproxime com aquilo que você realmente ama, que você será mais excelente naquilo que tu fazes. Professor, a gente está quase acabando, mas eu não posso deixar de lhe perguntar sobre a disciplina que o senhor ministra lá na universidade, que leva o mesmo nome do seu livro, Ética e Felicidade. Como é que surgiu a ideia, como é que surgiu a demanda de ofertar para todos os alunos que se interessem por esse tema, para que possam entender um pouquinho mais sobre a felicidade? Na verdade, Camila, essa minha pesquisa é uma demanda num aspecto até pessoal de que eu passei para a minha vida aos 40 anos, deu aquela crise emocional e cansaço que eu tive que rever algumas ações na minha vida para reduzir um pouco e ficar com aquilo que é essencial. Aí eu comecei a pesquisar e comecei a trabalhar com outro nome na universidade, você sabe o que é DCG, é uma disciplina complementar de graduação que ela não é obrigatória, faz quem quer. Aí eu colocava assim o título da disciplina Introdução à Filosofia, não tive muito êxito assim, sabe, de demanda. Aí mudou o currículo, eu disse, vou mudar o nome também da disciplina, há 4, 5 anos atrás. Aí coloquei assim, ética e felicidade e para a minha sorte que começou a chamar atenção nos meios, jornalístico, até na televisão, algo, e aí nós aqui, Santa Maria e o UNB, Universidade de Brasília, trabalhando essas disciplinas. Claro que essa disciplina, Harvard, Yale, nos Estados Unidos, e na Inglaterra, é muito mais tempo trabalhado. Exatamente, eu senti a necessidade de trabalhar essa disciplina porque os nossos alunos, as universidades, formam, a Camila, excelentes profissionais, médicos, advogados, engenheiros, pedagogos, mas nós também temos que nos preocupar com a formação humana dessas pessoas. Não adianta ser um jornalista que não tenha ética, que não saiba conviver, um médico que não saiba tratar também do outro. Então, primeiro, os princípios básicos é uma reflexão sobre a própria existência, nos tornar não apenas pragmáticos, instrumentais e bons profissionais, mas sermos bons na arte de ser seres humanos. Então, que pena que a universidade tem pouquíssimas aulas de sociologia, de filosofia, que trabalha nessas disciplinas, mas eu tento contribuir assim com um pouquinho do meu conhecimento. Sempre nós temos 90, 80 alunos agora matriculados novamente das diferentes áreas da medicina, da engenharia, da saúde, que vem discutir, debater temas pertinentes. Eu botei felicidade ali para chamarisco, mas a gente trabalha as questões mais existenciais, tendo esse meu objetivo, o conhecimento de Paideia, que é um conhecimento de uma formação integral humana, por isso, nós temos um canal, Camila me permite, no YouTube, chamado Canal Paideia TV, que a gente tem mais de 28 professores nacionais de pesquisadores fazendo lives, mais de 28 lives semanais, trabalhando a formação humana, não em formação, mas formação humana, por isso que eu convido vocês a se inscreverem também em nosso canal. Obrigada, professor, por essa aula de filosofia, sobre felicidade que o senhor deu para nós aqui. Até uma próxima, porque esse tema eu acho que rende muito outros e outros programas, né? Muito obrigada, professor. Obrigado, Camila, por ter aí nos convidados, estamos sempre à disposição para a gente dialogar contigo e com os teus ouvintes. Beijo no coração. E a você, continue assistindo a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. Tela da cidadania.